Tem 21 processos 48.500, 12.09.1999, 7. Alteração da potência instalada da usina termoelétrica Açucarilha Ester, otorgada à empresa usina Açucarilha Ester S.A. pela resolução anel 117 de 99, alterada pela portaria MME 168 de 2008, localizada no município de Cosmópolis, no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor, meu dono Zé Chofino. Em 18 de junho de 2007, a empresa usina Açucarilha Ester S.A., localizada no município de Cosmópolis, no estado de São Paulo, otorgada no regime de produção independente de energia elétrica, comercializou a energia correspondente à ampliação de 30.000 quilómetros UTE-Ester, originalmente otorgada com 7.700 em 21 de maio de 1999, conforme resolução 117 de 99. Atualmente, a sua usina está otorgada com 46.400 quilowatts, conforme consta da portaria 168 do Ministério de Minas e Energia. Em 9 de fevereiro de 2011, a empresa solicitou a alteração da capacidade instalada dessa usina para 40.000 quilowatts e apresentou a documentação necessária para atendimento do pleito. Por meio de nota técnica, a SCG opinou pela alteração solicitada. E a resolução autorizativa, enquanto se chancelada pela Procuradoria Geral. É o relatório. Então, trata-se de alteração da potência instalada da UTE-Ester, como relatado, construída de quatro unidades geradoras, sendo uma de 1.400, outra de 5.000, uma terceira de 10.000 e a última de 30.000 quilowatts, cujo agente participou do leilão de fontes alternativas de 2007, realizada em 18 de junho daquele ano, comercializando 7 megawatts médio de energia provenientes da ampliação que foi feita, aquela em 30.000 quilowatts. Em decorrência do sucesso na participação nesse leilão, a otorga da usina foi alterada por meio da portaria 168-2008 do Ministério de Minas e Energia, quando sua capacidade otorgada passou a ser de 46.400. visando com reconfigurar as instalações de empreendimento, o interessado solicitou a alteração da potência instalada de 46.400 para 40.000 quilowatts. A ECG, ao avaliar o pleito, verificou que a UTE-Ester ainda manterá a capacidade com que participou do leilão em referência, qual seja, de 30.000 quilowatts, recomendando sua aprovação por este colegiado. Em sua análise, a ECG também observou não haver restrições para essa alteração no edital correspondente, porque não reduz o valor de 33.000, que foi com a ampliação que ela participou do leilão. Então, ela está reduzindo de 46.400 para 40, portanto, preservando os 30, que foi a ampliação que foi com essa ampliação que ela participou do leilão e vendeu 7 milhote médio. Então, passo ao dispositivo. Diante do esforço, considerando o que consta no processo, voto pela emissão de resolução transativa, que altera de 46.400 para 40.000 quilowatts a capacidade instalada da UTE-STER. Por determinar que seja celebrado tema de ativar o contrato, CCAR, que contemple a alteração das características técnicas da UTE-STER e de eventual alteração da garantia física. É o voto. Ok, discussão? Isso aí vai entrar de novo naquelas discussões intermináveis sobre o daço de garantia física. Ou seja, isso vai ser mais um daqueles que vamos encaminhar para o Ministério para recalcular a garantia física. É, essa aqui tem essa característica que eu enfatizei aqui, destaquei, que na verdade a usina já era otorgada com os 16.400, e foi objeto de uma ampliação em 30 e essa ampliação, com essa ampliação, ela participou do leilão. Como ela está reduzindo para 40, está preservando os 30, que foi o que foi habilitado para o leilão. Então, eu acho que tem aqui uma característica que atenua aquela divergência. Ok, votação? Voto com o relator. Também 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 voto com o relator, de tudo decidido para a emissão de resolução, que é o TES de 46.400 para 40 mil, capacidade instalada na UTE-STER, para determinar que seja celebrado o termo aditivo, ou seja, C-A-R, que contemple as alterações das características técnicas dessa usina e da eventual alteração de garantia física. Obrigado.